Pessoal, acabei de descobrir o problema, dá uma olhada, fica olhando, aí ó, jogando água, tá vendo? Estourou o radiador, boa, aí tá bom, hein? Ó, jogando água, caraca, velho, radiador estourado. É mole ou quer mais? Aí ó, radiador mijando até umas horas, pronto, vou sentar a pasta no radiador, puta que la merda, velho. Radiador estourado, é mole ou quer mais, mano? Puta, e olha que eu ia comprar um caramba de protetor de radiador, mano. Agora, quanto custa esse raio, hein? Puta, eu tô lascado, mano. Tô lascado, lascado. L-A-S-Q-A-K-Q-A-K-D-A-D-O. Lascado, tem que trocar o radiador da Hornet. Olha, né, viu? Caramba, velho. Bom, pessoal, eu vou ver se eu... Puta, que salto, tá complicado, velho. Puta, o radiadorzão ferrou, velho. Ferrou, deixa eu colocar o boné pra mim não ficar tão feio, pra vocês não tomarem susto aí em casa. Ai, Deus do céu, velho. Bom, pessoal, radiador da moto estourado, né? Acabei de ver. Ih, é jorrando. Jorrando a água aí. Bom, vou fazer o possível aí pra arrumar até o próximo final de semana. Vou ver como é que tá minha condição financeira aí, que um radiador desse não é barato. Vou ver quanto custa o radiador, vou ver na ronda lá. E é isso aí, depois que a Hornet não tiver zerado, a gente continua. E, infelizmente, tivemos essa má notícia aí ao chegar aí. Mas... Faz parte, né? Faz parte do jogo. Beleza, pessoal? Valeu aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui! Radiador lascado. Fui!